Miami Lounge, os melhores hambúrgueres da região estão aqui, não é à toa que o Miami Lounge foi eleito a melhor hamburgueria da região, não é à toa, claro os melhores hambúrgueres do Tigrão é consagradíssimo o Miami Burger que é aquele famoso X-Salada, mais o X-Salada e agora no cardápio novo, no Summertime, ótimos lanches também maravilhosos e grandes novidades hoje eu quero apresentar o Jack Burger vem no pão australiano, um molho especial à base de Jack Daniel's daquele whisky bourbon do Tennessee rúcula, uma carne enorme de 200 gramas, o queijo cheddar e essa cebola crunchy que é maravilhosa, uma cebola crocante, torradinha hum, tudo de bom, dá uma olhada, olha só que belo hambúrguer, tá afim? venha pra cá, venha no Miami Lounge, o endereço está aqui embaixo venha curtir, o almoço de sábado e domingo também do Miami é muito legal são cortes de carnes argentinas com os acompanhamentos brasileiros que estão fazendo um grande sucesso muita coisa no cardápio, tem o tiragosto, salada, sobremesa hambúrgueres e também os lanches na baguete sem contar nas carnes, nos grills, está fazendo um grande sucesso a dica de hoje, Jack Burger dá uma olhada, todos os hambúrgueres acompanham batata e todos os pratos acompanham o carinho e o bom atendimento do Miami Lounge está convidado, fica a dica Música Tchau, tchau Tchau, tchau